Pai, somos graças a Ti, Deus amado, Deus maravilhoso, porque sentimos a certeza em nossos corações que o Senhor aqui se encontra presente a São Paulo. Senhor amado, aqui está representada a nossa nação, nesta maneira, Senhor amado, a qual nós declaramos, Senhor bendito, que este país é de referência. E declaramos, Senhor amado, que Tu és o nosso Deus, que Tu és, Senhor amado, Deus aquele que tem relado por esta nação. Senhor, muitos, muitos, Senhor amado, às vezes ficam, Senhor amado, se perguntando por que tantas coisas acontecem, Senhor amado, neste país. Mas nós damos graças, Senhor amado, porque sabemos, Senhor amado, que tudo acontece conforme a Tua vontade. E temos a certeza, Senhor amado, Deus, que o Senhor tem olhado por esta nação, que o Senhor tem olhado por este país, que o Senhor tem abençoado o Seu povo, que aqui neste país confia, Senhor amado, e declara. Enquanto muitos e muitos, Senhor amado, estão declarando, Senhor amado, que o Brasil pertence a Deus estranho, mas nós, Senhor amado, Deus, que conhecemos aquele que é digno de toda a boca, 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 toda a boca. E sabemos, Senhor amado, que a nossa razão está entregue na mão de um Deus como o povo. O Deus, muitas coisas podem fazer, Senhor amado. Por isso, esta noite, Senhor amado, nós declaramos, Senhor amado, que essas bênçãos, Senhor maravilhoso, que está sobre esta nação, sobre este país, que hoje em dia, Senhor amado, que este nosso país, há Deus maravilhoso, muito grato, que o Senhor tem o mundo no ar, trabalhando, Senhor amado, sobre a vida da igreja, que aqui neste país, Senhor amado, louco e exalto a nossa colônia, por isso, Senhor amado, nós estamos dizendo, que o nosso Brasil, Senhor amado, aqui pertence. Nesta cidade maravilhosa, a ti pertence, Senhor amado, porque sabemos que a gente, Senhor, quem impedirá, quem pode impedir, Senhor amado, os seus braços fortes, quem pode impedir, Senhor amado, o seu querer sobre as nossas vidas. Então, Senhor amado, que esta noite, coisas maravilhosas, Senhor amado, venham a poder ser nessa nação, Senhor amado, que vidas e vidas venham se arrepender de seus pecados, e se não se abra o rádio, Jesus maravilhoso, o que é que o tremere me fez, que o Senhor amado, e o Senhor, o que é que a gente não muda, o que o Senhor desejava, uma palavra, Senhor amado, que o Senhor, Senhor amado, nos cuidadas, o que é que o Senhor é que o Senhor é que a nossa presidência, o que é que o Senhor é que o Senhor é que o Senhor é que a nossa colônia, o que é que é essa terra, e esta noite, Amém.